Olá, Paulo e meu Governo do Parlamento Europeu. No dia a seguir, um acordo muito importante. Um acordo que permitiu aprovar o novo Regulamento para o Programa Interregue. Um programa marcante para o próprio Projeto Europeu, para os valores do Projeto Europeu de unidade entre os povos. Vimos bem durante esta crise o quão negativa é o restabelecimento das fronteiras e quão positiva é a união entre os povos europeus. Pois o Interregue é exatamente isso. É um programa que nos une, que aproxima as regiões transfronteiriças, que aproxima as regiões europeias e que apoia muito especialmente as regiões ultraperiféricas, como os Açores e a Madeira. Conseguimos 85% de financiamento para estas regiões ultraperiféricas e conseguimos uma marca fortemente socialista no Regulamento. A prioridade, a área social e a área ambiental naquilo que serão os programas a aprovar e as candidaturas. Pois essas são as nossas marcas e o apoio às regiões mais deprimidas da fronteira, como é o caso português, as nossas regiões junto à Espanha são normalmente as mais despovoadas e mais envelhecidas. É para tudo isso que serve o programa Interregue e é por isso que fico muito satisfeito que esta seja, para mim, a marca da semana. Numa semana importante e em semanas importantes em que estamos a tentar dar passos para lançar o novo programa de fundos para a recuperação e para o futuro da Europa nos próximos meses e no início de 2021. Mas o Interregue aí está. E essa é a boa notícia da semana.